Oi, gente! Eu sou a Bruna e esse é um canal sobre literatura e educação. No meio do vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre William Laboff. E quem foi esse cara que estudou o andamento da fonologia no inglês dos Estados Unidos? Por que a gente precisa saber quem foi esse cara? Por que ele é tão importante para a linguística e para a teoria geral? Bom, nós estamos falando nada mais, nada menos do que do fundador da sociolinguística variacionista. E agora, gente, a divisão das águas vai acontecer, entendeu? Moisés vai abrir o mar vermelho. Porque é o seguinte, a gente estava falando sobre linguística, né? E aí chega Laboff falando sobre uma sociolinguística, que é o estudo social dentro da linguística. E há muitas controvérsias, enfim, eu já falei para vocês que a treta é grande, eu me abstenho, a minha área é literatura. E ainda bem, porque às vezes eu fico chocada com as fofocas. E por que ele vai tão contra tudo isso? Porque uma das suas principais ideias é a relação da linguagem ser social e inerente à linguística. Ou seja, ele meio que fala assim, dispensa a linguística. E isso gera muitos problemas. Porque para ele, a variação da língua, ela é natural. É um processo natural e não precisa de uma ciência... Não, quer dizer, precisa da ciência para estudar isso. Inclusive a sociolinguística está aí para isso. Mas a forma com que a linguística lida com a variação linguística, para ele, não faz muito sentido. E é necessário colocar ali a sociolinguística. Nós também temos outros vários grandes sociolinguísticas no Brasil. Mas o Labov é o que mais te destaca no mundo, nos Estados Unidos, etc. Então vamos falar a fundo desta teoria. Bom, então esse homem que está vivo, viu gente? Até o momento que eu estou gravando esses vídeos, eles estão vivos. Espero que fique vivo mais um tempão para fazer um monte de coisa para a gente estudar. Mas o Labov vai muito contra a ideia de Saussure. Vai super contra a ideia de Shonsky. E apesar de eu achar que ambos se admiram muito, né? Eles não batem muito ali os bicos. Porque a galera começou a ver a língua como um estudo social. Então eles pararam tudo e falaram assim... Epa! Pera, a língua muda de acordo com a sociedade. Então vamos olhar a sociedade para entender as mudanças da língua. E a Labov fala assim... Ok, mas vamos fazer disso a sociolinguística. Porque uma vez que a língua muda de acordo com a sociedade, nós não precisamos da análise linguística. E é aí que ele começa a observar as comunidades e a variação linguística que acontece dentro delas. Mas veja bem, isso não quer dizer que ele se abstém totalmente da linguística. Ele tem total noção de que a linguística é super essencial. Até porque senão a teoria dele não se chamaria sociolinguística, mas é um estudo da linguagem mesmo de uma comunidade. Então quando a gente fala assim... Ah, ele se abstém, ele é inerente, é linguística, a gente não está dizendo que ele está descartando completamente. É só uma forma de dizer. Para você entender mais sobre isso, né? Sobre esse conceito. Que é um pouquinho até difícil de assimilar no início, quando a gente está estudando Labov. Eu vou deixar aqui um artigo que me deixou muito clara as ideias. Então vai estar aqui na descrição do vídeo um artigo sobre Labov. Que explica bem essa transição aí. Mas não é que ele se abstém total da linguística, não. Enfim, vamos lá. Ele chama essa sociedade, essa comunidade e esses falantes da língua de uma comunidade heterogênea. Ou seja, constitui regras variáveis. Só por causa dessa nomenclatura ali que a gente tem uma grande diferença entre um teórico, outro, um linguista e outro. Um linguista e um sociolinguista. Porque justamente, por exemplo, o Chomsky acredita fielmente na homogeneidade da linguagem. E o Labov já fala, não, somos heterogêneos. E para provar isso, ele desenvolveu um sistema, né? Assim como todos os outros. A primeira coisa que ele desenvolveu foi de que o sistema linguístico, ele acontece heterogêneamente. E que ele depende, sim, do povo. Já falei sobre isso. Mas ele acrescenta dizendo que a linguagem é plural. E que é por isso que ela desempenha suas determinadas funções sociais e até pessoais. E a segunda coisa que ele estabelece é de que as mudanças na comunidade devem ser feitas através de observações da própria linguagem. Ou seja, as mudanças vão acontecendo de acordo com a observação dos variáveis que acontecem dentro da sociedade. Enfim, por que isso é tão chocante? Por quê? Tá aí a chave do negócio. Para ele, nós falamos o mesmo idioma, mas nossos traços linguísticos são diferentes. Porque temos mundos diferentes. Então, eu aqui, Bruna, e você que está assistindo esse vídeo, provavelmente falamos a mesma língua. Mas, para ele, sociolinguisticamente, mais ou menos que não. Porque, justamente, nós temos mundos diferentes, vivências diferentes. Mesmo que nós vivêssemos na mesma comunidade. Mesmo que você crescesse comigo dentro da minha casa. Nós somos ímpares. E as nossas normas e atitudes perante a linguagem são diferentes, sim. Isso é a teoria dele. E aí, entra a variação sociocultural, né? É claro que eu dei um exemplo bem chulo. As coisas que ele exemplifica são bem melhores. E aí, uma coisa que eu gosto muito de ler sempre que eu vou explicar sobre esse assunto é a seguinte. Essa teoria diz que toda variação na língua é motivada. Ou seja, um estudo sociolinguístico descreve estatisticamente o fenômeno da variação. Como que isso acontece? Através do idioma em uso, que é uma teoria 100% labivoviana. Enfim, isso aí. Ele analisa as narrativas das pessoas. Genial, né? Eu não sei nem o que eu falo. Imagina analisar a narrativa de outra pessoa. Fiz. Jamais faria um negócio desse. Mas o cara é gênio, né? Eu sou um rélis mortal da sociedade mesmo. Mas é surpreendente, gente. Não é nem se eu concordo ou discordo. É surpreendente. Bom, agora vamos ao resumo. Vai estar aí no resumo de vocês também, aqui na descrição. Então vamos lá, que eu não sei tudo de cabeça, né? Bom, primeira parte. Como é que ele divide tudo isso? No resumo da narrativa. Então, por exemplo, o que a gente faz na faculdade? A gente escuta uma história, né? A gente tinha que gravar alguém contando uma história. E depois a gente tinha que passar por essas etapas pra entender como que era essa teoria. Então eu vou listar pra vocês como é que a gente fazia isso. Vamos supor aqui nos nossos planos das ideias. Que tem uma narrativa X aqui no nosso vídeo, vai? A própria que eu tô fazendo agora. Então como é que a gente divide isso pra analisar esse discurso, né? Pra analisar tudo isso. A primeira parte dessa divisão é o resumo. E nela a gente vai ter uma visão geral da história. Então se fosse um resumo disso aqui, eu falaria que estou nesse vídeo falando sobre a teoria de labor. A segunda parte seria a parte da orientação, onde eu vejo pistas contextuais da história. E aqui você observa a pessoa, o local, o horário, o comportamento. Então quais são as pistas que eu dou pra vocês? Eu tô aqui fazendo um vídeo, esse é meu comportamento. Vocês provavelmente acompanham o canal aqui, vocês já me conhecem mais como pessoa, etc, etc. Sabem que eu gosto de literatura e enfim. Tudo isso conta na minha narrativa. Tudo isso conta pra essa teoria. E três, a parte da complicação. O que complicaria a minha narrativa? Quais são as complicações que temos agora? Será que o fato de você não poder me responder ao vivo? O quê? O que seria? É basicamente isso que a gente iria estudar se fosse esse exemplo. Normalmente não é. E quatro, a avaliação. E aqui tá presente a autoconsciência do autor, né? Daquele que demonstra a sua importância. Isso é feito pelos intensificadores lexicais, tá? E aí socorro, né? Entender intensificadores lexicais nesse momento. Calma, respira. Aí a gente também tem dentro dos intensificadores lexicais a parte da semântica. Então, isso aí você vai ter que estudar. Porque são muitas coisas. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Porque realmente é complicado. Mas enfim, continuando aqui a nossa análise. A quinta parte seria a parte da resolução, né? Ocorre sequencialmente após a avaliação. Então, depois que você fez a avaliação, você vai fazer lá a sequência de tudo. E a sexta parte, que é a última parte, que é a parte do CODA. Ou CODA. Eu já ouvi as pessoas pronunciando isso de N formas. Eu tô confusa ainda sobre isso. Como é que você pronuncia? Que nada mais é do que a parte onde retorna o ouvinte ao presente. Quando retiramos o ouvinte do mundo da história em si. E levamos para o evento de contá-la. Olha isso. Enfim, qual que é o objetivo de toda essa análise? Por que a gente faz essa análise? É pra mostrar mesmo que a narração tem uma ordem estrutural inerente. Do quê? Do que eu falei lá no começo do vídeo. Da análise linguística. Mas ok. Pra que eu fiz tudo isso? Pra que são todos esses passos? Pra mostrar realmente que a narração tem uma ordem estrutural inerente. E as descobertas dele param por aí, né? Por essa análise. Não, não, não. Ele vai falar sobre os padrões da fala ainda. Junto com um amigo dele que tem um nome muito comum, muito simples. O Alets... Vai estar aqui no vídeo. Não sei pronunciar essas coisas, gente. Sério. E eles falam sobre os padrões da fala. Dentro da narrativa, né? Claro. Enfim, gente. Esses estudos e outros vão estar aqui na descrição do vídeo. Porque o cara é 10. Ele não para de criar teorias. E assim, a gente tem que conhecer todo esse universo. Conhecer todas essas coisas pra tirar as nossas próprias conclusões, né? Sobretudo, ele é muito importante quando a gente vai conversar sobre linguagem, cognição. Até porque ele mostra pra gente a base cognitiva da linguagem. E as variações que ela sofre, então assim, não é pouca coisa, não. O que mais me choca na teoria dele é que assim, ele teve todo esse tempo na vida pra criar esse monte de teoria junto com amigo, junto com não sei mais quem. E não teve tempo de ter sete filhos. Sete filhos. Eu fico chocada com isso, cara. Não é nem pauta de vídeo, mas isso pra mim é chocante. Porque como é que, que tempo que a pessoa tem? Eu não consigo nem ver um filme, gente. Fazendo mestrado, imagina. Que dirá sete filhos, pelo amor de Deus. Enfim, muita coisa que esse cara fez. E essa teoria aí também é gigante. Então assim, eu acho que o cara é 10. O dia dele tem 50 horas, não é possível. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha acalmado aí vocês um pouquinho sobre a sua teoria. Ele é super 10 e realmente vale aí a gente estudar tanto ele na faculdade. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.